O que que foi? Ih, tá cheio de sono ainda Quer ir pra rua? Nem acordou praticamente Esse negócio Acorda primeiro, tá bom? Agora vai na rua, tá? Olha o barulho aí, cara Olha o barulho aí, moleque Olha o barulho aí, meu bocudinho Olha o barulho aí, bocudinho Olha lá, cheio de sono ainda Já cai pra rua Tá cheio de sono, cara Tá cheio de sono Olha o barulho aí, dá pra Olha lá Que é isso? Que bocão Ai Olha o barulho aí, tá cheio de sono